patosjá.com.br, notícias de Patos e região, o seu portal de informações. Nós temos aí uma diminuição muito grande no comparecimento de doadores nesse período. Já começa aí com os feriados de final de ano, depois do início de janeiro. As pessoas viajam muito, elas saem muito aí das suas residências, e com certeza elas deixam de comparecer nas unidades onde elas fazem doação de sangue. E ainda mais preocupante para nós, porque nós estamos nos aproximando do carnaval, daqui duas semanas o carnaval está aí, e o nosso hemocentro aqui em Patos de Minas, infelizmente, está com o estoque crítico. Por medo de contrair a febre amarela e com as recomendações para que a população se imunize, aumenta a procura pela vacina contra a doença. E isso pode ser um fator a mais de dificuldade para manter o estoque de sangue no Hemominas. O doador que já vacinou está despreocupado. Agora é importante ressaltar que se ele vacinar, ele tem que ficar 30 dias sem doar. E nesse momento que nós estamos com os nossos estoques abaixo do recomendado, a gente aconselha que a pessoa venha doar primeiro para depois ela ir vacinar. Isso para caso a pessoa nunca tenha vacinado, ou não tem cartão, não prova nada que ela vacinou. E ela não sabe se ela vacinou. A preocupação se justifica pelo tamanho da demanda regional, que também é atendida pelo Hemocentro de Patos de Minas. Nós atendemos aí 33 cidades da região, inclusive existe um trabalho de captação de doadores nessas cidades que nós atendemos. Já conseguimos agendar algumas caravanas de doadores para virem até aqui, principalmente na véspera do carnaval, na semana que antecede o carnaval, para a gente tentar garantir aí um estoque suficiente para atender a demanda. Todos os grupos sanguíneos, indiferente de ser positivo ou negativo, é muito importante que todos venham até aqui e façam a sua doação. patosjá.com.br Notícias de Patos e região O seu portal de informações A Pós-Coltog chicken O seu portal de informações Que te uncover E até aqui Alemão O seu portal de informações O seu portal de informações Então e Tchau